Você tem aqui o dente, aqui é a junção semento-esmalte, tá? Junção, semento-esmalte. Aqui é o seu dente. A crista óssea, ela tá aqui, ó. Essa é a crista. Quando você incisa o colarinho, o colarinho vai ficar aqui no nível da junção semento-esmalte, o novo colarinho, certo? E aí você vai entrar aqui pelo suco, com cinzel, e vai quebrar essa crista em galho verde. Jóia? Então você imbrica o cinzel e gira ele, aí você quebra a crista em galho verde. Quando você faz essa fratura com cinzel, fraturei em galho verde, fica um ângulo de 90 graus aqui, certo? Esse é o problema. Fica esse ângulo de 90 graus aqui, ó. Fica esse ângulo e esse ângulo aqui. Então isso aqui vai fazer um... Fica um engruvinhado de gengiva, não fica num caimento legal. E o que a gente faz, então? A gente quebra com o cinzel, depois vem com a cureta e quebra esse ângulo aqui, ó. A cureta descola o tecido mole e quebra esse ângulo. Fica um engruvinhado de gengiva. 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 Fica um engruvinhado de gengiva.